Fala galerinha, depois de um tempo aí tamo de volta com as pescarias, fazia um tempinho já sem postar Mas enfim, hoje nós fizemos uma pescaria aqui na Praia das Agulhas, pescaria artificial galera Tá muito bom, muito capim, tá atrapalhando a pescaria, mas deu pra se divertir galera Vou postar no vídeo aí também umas pescarias que eu fiz no decorrer da semana, umas capturas E é isso aí galera, acompanha o vídeo aí Tchau Primeiro arremesso galera, arremesso primeirinho Tamanhezinho mano É aí galera, primeiro do dia aí ó Daqui vamos soltar É aí galera, o Daniel pegou um agora Dergue Ah que bichão, mando limpo, ai vai ser grande, é aquele que atacou naquela hora Ora garoto, sabe aquele vinho, atacou duas vezes, vem tudo doido na isca Toma a linha garoto, ai, toma a linha, vai acompanhando ele, leva que ele sai das pedras Mostra a cara garoto É um que vai roubá-lo Vai roubá-lo Racha pra beirada aqui É esse daí mesmo que tava atacando naquela hora A bala é um bonito, mano Ah, por isso que ele tava gastando a força mesmo, pegou pelo meio Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Racha, racha 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 Fletchão aí, que Daniel botou agora Racha, racha Racha, racha E aí galera, segundo do dia aí ó, primeiro do Daniel, bichão top galera aí, bichão aí, a Escazinha Lore galera, bichão de capinha aqui ó, Escazinha Lore, molifatal, 90, 70 eu acho, aí saiu o primeiro, já saiu um mais pequenininho, primeiro arremesso que eu dei, e agora esse grandão aí, top galera, vamos pescar mais aí, ver se sai mais um bruto aí, show! E aí E aí E aí, cara, mais um aí, né? Barra do dia aí na marrenta Show, galera, só pra 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 marrenta Show, cara, só pra marrenta E aí a escadinha amarrenta galera Show, bota mais Aí galera, o Daniel que pegou um aqui No Jumfijig Salve bichão menino Bonito né, briguento é Da moda ele abriu as rochas, você coloca bem miudinho o garaté Enganchado no saco, na sacola Entra a força E o Pichas de Gaia é cruel E aí galera Olha o balão aí que o Daniel pegou Cadê isso Daniel? A esquina Um Jumfijig Só uma garatéiazinha Tem um suporte Que ele não botou Conseguiu trazer o bichinho aí Olha o balão bonito já Tchau 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 Amém. Chegou? Chegou? Eita! Eita! Pegou um também, um dublê Bonito, viu aí? Olha uma linha, garoto E o modo de capim na linha, mano Hã? Capim é um peixe, mano É grande, mano Olha aí, tomada linha Espera aí, não dá não É que é liso, mano A linha é grande, viu Olha aí Tomada linha Tomada linha, garoto Bora, garoto E é grande, viu Não se entrega não Tá passando na perna, mano Olha aí Olha aí O dublê, galera É duro, menino Eu vou tentar ir pra forma, viu, gente E levei pra lá, viu Que não dá pra passar dois dois aqui, não Tem que baixar os dois E esses daqui tão ainda pequenos, não Chegou, velho Que força monstros Mostrando E aí, garoto E aí, o tamanho desse E aí Segura, menino E aí, bora ali Atrás do outro Aí, galera Brutão, bora ver ali do Vitor Duplezão agora Segura, menino Sali o bichão já O tamanho Tu é doido Duplezão Duplezão lindo Duplezão lindo Ah, minha trova de pra fora Vou aqui, ó Espera aí, espera aí Devagar, devagar Ué, garoto Ué, garoto Aí Ué, doido Vamos calir o celular ali Pra nós gravar Fala, galera Agora sim, batemos aqui Com um dublê de monstros Doce flechão Acabamos de botar eles pra fora Tô com o braço aqui cansado Vou mostrar ele aqui pra vocês Tô bruto, galera Vou mostrar aqui Olha aí, galera Flechão lindo Olha o outro Gigante Tu é doido E tô do entornado em uma hora Acabei de tirar o meu Vitrinha tirando do neve também Tirei direitinho aqui Olha aí, galera Esse daqui é o Alô de Fatal, galera 70 E esse daqui é o Alô de Fatal, galera Mais topo pra pegar lá o bar As varas improvisadas de carretilha Com o Lidete Olha o galão Brutão Sur Olha aí E olha aí Vem cá Pai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Obrigado.